O que ela tá fazendo gente? Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Eu sou de minha vida. Eu vou te achar. Vem cá, eu vou falar. Não sei se eu quiser me ajudar, não sei. Isso, fala que eu vou pensando. Morro. Morro um pouquinho. Ô, ô, ô. Vai roubar um pouquinho. É porque ela é uma coisa grande, não tem problema eu colocar. Se ele fala a mesma coisa, não tem problema, ok? É. Posso falar mais resumido, mas falar a mesma coisa não é o problema também, né? Uma boa. Coisa grande? Não é grande, que é difícil de explicar com palavras. Não é grande. É ou não é? Grande é. Ah, eu que tenho que falar? Ih, não cabe mais. Tá tão grande assim? Ela fez algumas coisas que me deixaram irritado, principalmente em termos de alimentação. Então eu vou falar que é tomar refrigerante logo de manhã quando acorda. Olha, não foi esse nome. Não? Demorar pra desligar o telefone e ficar dizendo tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Desligar. Ele desliga? Não, eu desligo. Primeiro eu já... Foi te romante? Não, eu respondo também tchau, tchau. Foi te romante? Mas eu entendo, assim, na primeira vez do dia ele é super receptivo. No segundo ele é um pouquinho menos. Na décima ele fala também te amo, tchau. Quero roubar. Porque ele ainda teve o telefone. Mas ele ainda fala também te amo, tchau. Isso é bom, isso é bom, isso é bom.